O que que é amante, o que que é lanchinho, tá ligado que tem aquelas mercenárias que não pode ver os amigos com uma moto, com cordão, com relógio, tá ligado que elas ficam logo, logo todos se querendo, tá ligado? Se liga o que aconteceu com essa mercenária, ó A mercenária tava olhando o mano vindo boladão Com a carteira recheada, várias pulseiras e cordão Todo bem trajado com Nike de 12 molas Alucinada ela ficou, com a 500 bem nervosa Quem nela chegava, ela cortava as esperanças Mas pro mano da 500, cheia de confiança Ele percebeu, e não marcou bobeira Deu um toque no parceiro, pra levar ela pra treta Quando chegou lá na treta, pro parceiro ela sorriu Mas ficou desesperada, quando o bonde invadiu Ela olhou pros lados, e se arrependeu Mercenária já é tarde, todo mundo te comeu Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu Tentou dar um golpe a curião, te comeu Todo mundo te comeu Mas todo mundo te comeu E a mercenária se fudeu A mercenária tava olhando, mano que num boladão Com a carteira recheada, várias pulseiras e cordão Todo bem trajado, com Nike de 12 molas Alucinada ela ficou, com a 500 bem nervosa Quem ela chegava, ela cortava as esperanças Mas por um ano da quinheta, cheia de confiança Ele percebeu, que não marcou bobeira Deu um toque no parceiro, pra levar ela pra treta Quando chegou lá na treta, pro parceiro ela sorriu Mas ficou desesperada, quando o bonde invadiu Ela olhou pros lados, e se arrependeu A mercenária já é tarde, todo mundo te comeu Um botou no cu, e o outro na buceta Mamava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu Tentou dar um golpe, todo mundo te comeu Todo mundo te comeu Mas todo mundo te comeu E a mercenária se fudeu Todo mundo te comeu E todo mundo te comeu E a mercenária? Tá ligado, né? Quem é mercenária aí levanta a mão Tá foda, não tem, né? Tá ligado que não tem Se liga, massa funkeira